Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso dê tudo errado eu não vou voltar Ela curtiu um rap, um funk, um zamba Intelectual, essa mina lenite Olha pra gritar FUNK! 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 Ó meu irmão, e esse beat merece final? É final rapaziada, vamos chegar na base E não gostaria já, cheque, cheque Chega, cheque Uou, 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 uou É isso É agora Segunda final seguida, mas eu serei singelo Batalhando contra o Raider Man É o homem chinelo Então eu chego aqui, tô sozinho É o Raider Man Homem chinelo Então chega no sapatinho Cê tá ligado só pra constar Porque cê não é chinelo Ah, vai Ana, para lá E cê não consegue, minha rima trema Porque eu rimo com o Chico Buarque E com a garota de Ipanema Coisa que cê não faz Agora continua Lembro do Paraná Que cê vai é parar na rua E cê não consegue Agora na moral Paraná é um bom aluno E hoje vai ter Paraná no nacional Tô ligado que esse ano vai Na improvisação E o Rafael tamo lá Mostrando que o rap é a união O Raider Man Direito de resposta Trinta segundos Maloqueiros É o final É o final É o final Chega É chinelo mesmo Seu sequela Daquele chinelo Que tem prego embaixo Porque nós é essência De favela Tio Você não honra o flow É uma bola e dois chinelos Nós usa pra fazer gol Aqui você se mudeu Agora nessa vida, mano Você se comprometeu Porque na rima você padeceu Rima pra garota de Ipanema Mas quem pega ela sou eu O Raider Man Que eu vou desculpar Que eu agora Lambando meu frizzão Que é hora que vem fora Que eu vou nessa improvisação Agora eu vou mostrando Que você é um ramelão É a primeira vez na aldeia Eu sigo na missão E é a primeira vez que eu vim aqui Já me consagro campeão Calma lá Olha o que, gente É só a primeira vez É o que, gente Calma lá Olha o que, gente Que que foi isso Barulho para cima Do Mota O Mota 1x0 O menino aí Reconda seu filho Você é louco Taca a pirota Ei, motinha Senta a chinela Senta a porba Senta a porba O cara vai ser tivando os dois Eu falei pra ele matar ele E ele matar ele Então é esse tivando O bagulho que eu falei De futebol Que na quebrada Quando a gente saia Com a perna toda rachada Com o joelho sangrando Pode pá Igualzinho hoje Daqui você vai ralar Tio Eu vou mandar na rima é rara Falo de ginéria E hoje dança com marca de ginelo na cara Posso dar uma travada Mas agora eu vou seguindo aqui Na bem bolada Não queria falar de aparência No entojo Mas se o teu cabelo Se for na água quente Vira miojo Eu vou seguindo aqui então Que o bagulho é louco Aqui é mó satisfação Nós chega mandando A rima é disciplina Que convém Chegando no bagulho Manda que nós vai além Mandando muito bem Aqui não querem bob Mas todo mundo reunido Faz barulho pro hip hop Agora eu não quero ver M7 Não quero ver M7 Beijo em noite Mano cê falou que eu vou Sair ralado Deu pra ver Por isso da batalha A librau você nunca esquece Agora os loucos sabem Que nesse procedente A librau já falou Quem muito rala Muito cresce Coisa que cê não faz nessa história Viver no dia de luta Também dia de glória Cê faz rap pra pegar mina Na improvisada Eu faço rap pra levar mina de ouro Pra minha quebrada Cê entendeu aqui, irmão? Eu faço um pão agora na improvisação Menino, cê tá levado na moral Agora na Havaiana Na sacana vai a Havaiana de pau Pois é que cê não faz Agora eu vi Porque é Tahiti Te mato tipo no Havaí E agora, mano, sem xilique Não é Havaí Porque eu te mato Canta no Lilo Também esteve Venha de pão Ei, vamo lá A dança é da biriba Vai, cabeça Vai Quero Sangue Oi, se é bom pra cima E é bom pra cima Você pra quê? Puxi Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura É vida hip Rap Rap Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura É vida hip Rap 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 De mancada, mano Esse não é meu papel Passo rap pra tirar minha mãe do aluguel Tio E aqui você tem um infarto Estilo Freud Também criei o meu estúdio no meu quarto Mas tá pra ver Mas cê não consegue, é Freud, não aceito o convite Me chama lá em casa pra um churrasco, não precisa fazer beat Rimei assim, agora que cê perdeu Meu nome é assim, cê queria rimar igual o Matheus Por isso que na rima você não conduz Porque eu vou chamar você pro churrasco Se eu posso chamar assim, Tia Luz Que direção, também que na rima cê não passa pro ramelão Cintia Luz, mano agora chega e compare Cintia da Luz E você no seu freestyle, pare Não consegue ver, então eu vi que é pare Nas quebradas de São Paulo, representa Tateri Ah Cintia da Luz, e aqui você se dói Eu chego metendo fogo com a rima nos playboy Tio, que eu vou mandando a minha rima então Agora eu provei que você é um ramelão Rima lá do TGO, agora sem cinismo Pois divisão de classe pra fascista é fascismo Mas aqui cê não entende, agora na moral, improvisação Depois ele vem pra lá, o rap é a união Deixa eu falar agora, chegando no freestyle Que é a lei de vigora, tio Falou de divisão aqui, você é parceiro Fica dois de cada lado e dois de cada lado Se eu te dividir no meio Não deu pra entender, agora vai chegar no dividir Porque no rap eu vim para somar Quer falar de divisão? Não precisa, vem com discursinho ralo Fundo e fundo igual na brisa? Boa! Para o gol da área, Maria! Tem que ganhar nesse Ó, tá difícil, família Grita pra um só Grita pra um só Com muita força, hein? Quem será que deu o rapaz de área? Fala aí nos comentários Pujam os tambores Vai ser o encontro, né, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Wider-Man! Boa! 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 Vai de mão direto Mãos para o Wider-Man Ta muito parecido Vamos ficar perdi a exposição da minha voz aqui Jesus! Você vai contar, eu quero que você se puta Põe, pera aí Mãos para o Wodan Wider-Man Oh, oh, oi campeão Não manda a bola Para o Senhor, aí vei O Senhor está indo e na onda Wider-Man Campeão Na pra na gésima Na pra na pão dele Caraná 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 Eles nos representaram, tio! Trouxeram o moleque morto! Meu Deus, mano! Demorou três meses pra esse moleque chegar e fez bem feito! Parabéns!